É um clássico? É um clássico. Esse é tirado, né? O deputório, mas voltou. De decorrência, né? De certo. Mas vamos lá. Gostoso! Maisinho! 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 Desesperai, eu encontrei que tu adeus Me louvou, cantou, licenciou, pediu adeus Com toda a força que me tocou por você Me consolou, justificou, disse sou teu Me carregou nos braços, e eu cansei Um abraço de um rapaz, de outro romance Na toda a força de amor, com mais um Pra você que estou a vida que escolheu Mas pra mim, só a voz de Deus e Deus Pra você que estou a vida que escolheu Mas pra mim, só a voz de Deus e Deus Mas pra mim, só a voz de Deus Seu meu rapaz, de outro romance Que é o nosso amor, com mais um Que é o nosso amor, com mais um Mas pra você que estou a vida que escolheu Mas pra mim, só a voz de Deus e Deus Seu meu rapaz, de outro romance Pra você que estou a vida que escolheu Mas pra mim, só a voz de Deus e Deus Me preocupou, justificou, pediu adeus Seu meu rapaz, que sim Seu meu rapaz, de outro romance E eu ondior, maladeu, coeurial Sem saber se me ferdiar Você, você e dão esse amor Música 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 Música